Música É rapaziada, olha que chegou pra gente Os ledzinho que a gente vai colocar na placa Esse daqui veio os ledzinho cara Pra colocar no farol da frente No teto e nas placas Eu vou tá alterando o da placa Primeiro lá dentro, não sei se vai dar muito pra trocar Porque é meio complicado, tava vendo ali Meio complicadão, mas a gente vai tentar fazer Então rapaziada, esse vidão vai vir Top, vai vir brabo, vamos colocar ledzinho Na placa do polo, o bagulhão vai vir brabo O voyagim tá ali ó Coloquei o polão na garagem, o polão fazia Tempo que eu nem entrava aqui na garagem, aqui nesse pedaço Eu tava deixando o voyagim aqui na garagem E o voyagim tá ali na frente Empurramos um pouquinho pra frente, o bichão tá O brabo, fizemos a funilaria deles O vídeo tá tudo no canal, pra quem não viu ainda Corre lá, que o vídeo tá pesado Desde o início da lixação, de pintura Foi feito tudo aqui na garagem Meu pai que fez aí tudo o procedimento Filmei tudo pra vocês passo a passo Então é isso aí rapaziada, hoje o assunto vai ser o polo E dessa vez a gente vai alterar o led da placa do polo Então rapaziada, eu vou mostrar aqui pra vocês o que a gente vai alterar A gente vai alterar essa luz de placa aqui ó Tem duas luz de placa aqui do polo Tem uma aqui e outra aqui A gente vai desparafusar, vai trocar esse led aqui Pra quem não sabe eu tô usando a luz amarela Que é original do polo Que é amarelada, então fica muito feio E tem uma dessas daqui que tá queimada Então a gente vai fazer a alteração aí O bagulhão vai vir brabo E o polinho tá o brabo Pra quem não viu ainda ó Vou mostrar pra vocês ó Colamos o emblema do GTI pouco tempo aí Deu um estilão monstro Escapizão duplo Escapizão brabo Fiz um diferenciamento ali ó Coloquei ele um pouquinho pra fora Vocês podem ver Ficou bastante diferenciado Vou tá ligando ali o farol pra vocês verem a cor da luz da placa Vamos ligar aqui Pra quem não viu o polão por dentro ainda ó Tá o brabo Fiz bastante upgrade aqui dentro também Tá tudo no canal Pra quem não acompanhou ainda Desde o volante Desde o friso do Golf GTI Tá tudo no canal Vou mostrar aí pra vocês como que tá aqui ó Ó, vocês podem ver Pera aí, deixa eu Acho que tem que ligar a chave aqui né man Tem que ligar a chave Vamos lá Ué, não tá acendendo mano E vamos abrir aqui o pacotinho Aqui dos LED Pra mostrar pra vocês como que é Ó, o envelopeinho tá tudo plastificado aí Os LEDzinho tá aqui dentro Tem vários LEDzinho mano Top Vamos abrir aqui ó Com vocês aqui mano Vamos ver como que é esses LEDzinho né Vocês podem ver que tá bem Parece ser top hein Aqui ó, vocês Aqui ó, aqui ó Aqui ó, aqui os LEDzinho da placa Não sei se é da placa esse aqui Tem outros aqui ó Nossa, veio uns brabo aqui hein Esse aqui certeza que é do teto Os LEDzinho do teto do polo Os outros aqui E esses daqui é da parte ali Do teto também Onde fica aqueles negócios que você puxa Que tem um espelhinho E esse daqui é do farol da frente Cara, só que o da farol da frente Eu não vou trocar Porque eu coloquei os LED da gringa Vamos ver se tem mais algum aqui Não tem Só esses daqui mesmo Então esse daqui Cadê? Esse daqui é da placa cara Certeza que é da placa Esse daqui vai ser o da placa rapaziada Não sei o tamanho ali Se vai servir Mas né Vamos ver o que que dá Vamos ver ali rapaziada Os LEDzinho da placa São esses daqui ó Não sei se vai dar certo hein cara Com medo de não dar Com medo hein rapaziada Mas vamos ver o que que dá Vamos desmontar aqui Dar uma limpada nessa parte aqui também Porque tá feio hein Vou soltar aqui mano Aí como que é ó rapaziada Tirir aqui Vamos ver como que desencaixa Vou dar uma limpada Uma lavada aqui mano O negócio assim tá feio Como que é isso aqui velho O negócio assim tá feio Ó E aí Vamos lá. É, rapaziada, como que é, ó. Tirei aqui. Dá uma limpada aqui primeiro, antes de colocar de novo, né. Dá uma limpadão na monstra. Pegar a buchinha ali. É, rapaziada, olha aí como que é, ó. Desse jeito, mano. Isso aqui parece que tá queimado. Dá pra ver que a lâmpada aqui tá meio preta. Não sei se dá pra vocês verem aí, ó. Mas dá pra ver que ela tá um pouquinho meio preta. Lá dentro lá tá meio estranho. Então uma dessas daqui tava queimada. Eu acho que era essa. É, rapaziada. 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 Apagar ali Rapaziada, tô trazendo o resultado da placa, mano Ficou muito brabo Ó, cês tá vendo ali no chão que tá claro, ó Vou apagar é da placa, rapaziada Ficou muito forte, cara Se liga Se liga, rapaziada Tá clareando até o chão, mano Curti demais, o que cês acharam, rapaziada? Olha a claridade, como que tá Alto pra caramba, meu Cê é louco, mano